Oi, 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 a Bandinha, um serviço a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Marretão junto com a Belinha. Oi, gente. E com a Duda. Oi, gente. E eu sou a Belinha. Ah, não, lá vem a Belinha. Eu sou uma survival. A Bela e a Fera. Que? Nossa, tudo Bela. Verdade. Tico Belinha, a Bela e a Fera. Nossa. Meu Deus, eu não estou achando PC. Eu já comecei mal. Eu também não achei nenhum até agora. Não, eu estou procurando em todos os lugares que tem PC, mas nenhum está aqui. E eu não sei onde é que está a Belinha e nem quero saber. Achei um PC. Tá bem. Vou hackear, estou hackeando. Ai, que susto. Eu estou procurando. Meu Deus, com mais... Não, tipo... Parece que a Bela fechou, mas... Opa, tudo bom? Alguém me errou. Natasha, é tu? Ah, não, 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 não. Tudo bom? Que você pega aqui para... Ai, mas por que ela está me dedurando? Opa, 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 opa. Fera, fera no modo ruim, né? Você fechou a porta na cara da menina toda, coitada. Ela ia fugir e você fechou a porta na cara dela. Meu Deus. Eu estou hackeando. Vem aqui, garotinha. Nossa. Vai ser pequenininha. Não, eu é bem difícil ser marretão. Eu sou só marretão quando eu vou sair do jogo. Nossa, tudo bom, tudo bom, gente. Tudo bom. Tudo bom. A Duda está quieta. Pois é, né? Muito quieta. Que silêncio. Eu acho que eu sei onde que tem alguém. Opa, opa, opa. Olha. Tudo bom. Sai, menino. Não. Sai daqui, velhinha. Vai pegar o menino de preto. Tudo bom. Meu Deus. Ih, ah, não deu tempo. Ai, Jesus. Pra onde eu vou? Meu Deus, Natasha. Tu tem você? A Duda morreu. Então. Na verdade, a Duda morreu na vida, né? Ela morreu aqui da Cal. Continuando, gente. Eu acho que perdemos uma soldada aqui. Eu acho que a Duda ou caiu na internet dela porque ela morreu. Então vamos continuar a Cure, né? A Cure, né, Belinha? Isso. E tem uma inscrita. Sasa Sankis. O que é que ela quis? Só tem eu no jogo. Agora que eu percebi. Não. Só tem eu. E eu errei. Eu tô de olho em você. Meu Deus. Eu tava concentrada aqui, falando e errei. Meu Deus. Belinha, você não vai me achar. Não. Acabei de achar aqui no buraquinho. Eu tô te vendo aí, hackeando. O que é que eu consigo ver? O que eu acho é isso? Sai daqui, Belinha. Sai daqui. Não vale. Tu tá guardando caixão. O que eu perdi na caixa. Sai daqui. Vem cá. Eu vou. Tudo bom? Ai, sai daqui, gente. Ai, como é essa bruxa? Ai, sai daqui, Belinha. Pelo amor de Deus. Eu tô com medo. Eu acho que eu te despistei. Despistei. Olá. Sai daqui. Não, Belinha. Ah, não. Tem um tubo aqui do lado. Ah. Então, gente, vamos aqui pra próxima partida. E eu vou ver se a gente recupera a Duda, que a Belinha, eu acho que sequestrou ela. E mandou pra outra dimensão. Começamos. Nossa, nasci com um computador já. Nossa. E você é o quê? Ah, você não é nada. Ah, eu tenho um azar pra ser besta. Eu acho que não tem nenhum vídeo que eu sou besta. É, não tem nenhum vídeo no canal que eu fui besta, gente. Isso é muito triste. Meu Deus. Precisa. E a Belinha definitivamente raptou a Duda. Ou ela foi abduzida por ETS, eu não sei. Mas a Duda veio. Ela faleceu. Comente aí, hashtag Duda morreu. Ou Duda raptada. Ou comente o que você acha que aconteceu com a Duda, né? Eu tô aqui hackeando com o Bacon Jack. Que isso? Eu tô hackeando. Boa. Aí, eu só fiz uma luzinha. Meu Deus. O povo errou tudo aqui. Os computadores. Ih, Jesus. Eu tô vendo. Eu fui uma das que errei. Porque eu larguei o computador. Na hora que eu vi a luz. E se eu vim do código. Ai, Jesus Cristo. Meu Deus. Meu Deus. A fera não saiu aqui. Eita. Eita. Eu não vou salvar. Eu não salvo. Eu vou terminar aqui, Tia. Que aí eu vou me arriscar. Pronto. Aqui. Eu vou tentar ir. Tá. Então corre lá. Eu vou só terminar aqui também. Já vou lá tentar ajudar. Mas não vai dar certo isso. Tô com medo. Ai, quem é essa aí? Ah, tá. É tu que surto. Onde? Tudo bem? Ai, Jesus. Nós erramos. Foge. Ah, a fera tá de camper. Ah, não. Agora sim saiu. Porque a vida não tava descendo. Uh. Ó, todo mundo aqui reunido. Eu salvei. Porque não sou gostada. Eu vou sair por esse buraco aqui. Pronto. Agora falta quantos PC? Falta dois. Falta dois. Meu Deus. E eu tomei um susto que você brotou na minha frente e fechou a porta na minha casa. Não. Não, não, não. Que triste. Nossa. Achei um PC. Achei um. Achei um. E você achou outro? Não. Nossa. Ah, oi. Eu vou tentar procurar outro. Oi. E o Bacon Jack aqui, Daniel, tá me ajudando. Eita. Não. Vai dar tempo não. Ah, ela tá lá naquele mesmo lugar. Ela tá longe. Eu tô atento. Ah, a fera tá de camper. Ah, vai. Eu só vou terminar aqui e eu vou voltar lá. Tentar ajudar ela. Eu tô indo lá tentar ajudar ela. Tá, aqui. Ai, meu Deus. Tá muito longe. Cheguei. Deixa eu conferir. Cheguei. Uh. Salvou? Não, não. Salvei. Tá, beleza. Vamos procurar o último PC agora. Ai, ai. Nossa. Meu Deus. Toda hora que eu vejo você passando por uma porta, você fecha a porta na minha casa. Nossa. É que eu tô com a mania de fechar a porta. Sim, eu também. Eu tô jogando com uma amiga, aí eu fecho a porta na cara dela. Ai, que susto, Daniel. Ai, eu não acho mais computador. Eu acho que eu vou achar. Não. Eu vou atender. Eu tô naquela sala que tem um rio. Eu não sei se isso é um rio, mas ok. É uma piscina de lixo. É um e esse outro. Ah, não. Ah, não. Dessa vez eu não vou te salvar, não. Nem eu não toco nem tempo. E eu achei o último. Achei o último. Tô hackeando. Eu tô aqui no esgoto. É, vai reto. Vai indo reto que tu acha. É um lugar que tem que passar por um buraquinho. Tô aqui. Tô aqui. Oi. Não erra, pelo amor de Deus. Beleza, eu vou tentar. Oxi. O Daniel deve estar lá salvando ela, mas não sei. Sim, mas ela vai morrendo. Bom, pelo menos sabemos que a marretão tá lá do outro lado, então ela não vai vir aqui pegar a gente. Sim. E a unicórnia congelou. Desculpa, unicórnia, se você for inscrita. Mais um salve e desculpa aqui por ajeito de eu te salvar. Na verdade, a gente te salvou. Qual porta que nós vai? Essa aqui, né? Essa daqui que tá mais perto. Nossa, quase que eu ia fechar a porta na sua casa. Vai, 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 vai. Tô abrindo. Meu Deus. Que lindo. Será que o Daniel vai vir pra cá? Não sei. Senão a gente vai ter que ir lá pra ele. Fri. Agora eu vou esperar pra ver se ele vai vir. Vou esperar a fera pra dar tchau pra ela. Aí, o Daniel chegou. Vamos, vamos, vamos. Vou dar tchau pra ele mesmo. Acho que a marretão não vai vir aqui. Acho que ela deve estar lá na outra porta ou sei lá. Ah, tá vindo. Corre. Essa foi por muito pouco. Quase que a gente foi pega. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like fantástico. O canal da Belinha e da Duda vai estar aí na descrição, então passem lá. E um salve pra quem jogou aqui com a gente, que foi o Daniel, a Yara Miguel Game 01, Lick 4546, Unicórnia Fofa 2. É isso e fui! E aí E aí E aí E aí